11 horas da noite Eu revirando a casa aqui Procurando Os comprovantes de papel De correio Que eu levei hoje Tá vendo, velho? Por que não dá pra eu trabalhar de cabeça quente? Esse pessoal fica me cobrando Drone, velho Pra mim são uns monstros É isso Não há outra palavra pra descrever essa gente Não são uns monstros Sabem que vão me incomodar Sabem que vão atrapalhar Mas estão um pouco se fodendo pra tudo E vão lá e avacalham com o dia da gente Ô, eu já revirei a casa toda São 11 horas da noite Eu doido pra dormir Tô aqui caçando comprovantes de correio Porque os monstros avacalharam mais um dia meu E é isso que eu penso mesmo São monstros Monstros Se não vai ter paciência Por que que me mandou um drone Eu prefiro que nem me mande Pra não acabar com o meu dia Eu prefiro Vai torrar a saúde de outro Olha, eu perdi Já revirei a casa toda aqui Já revirei a casa inteira São 10 drones ao todo Agora eu tenho que ir Falar pros caras Os donos Que eu não tenho código Porque é um monstro Todo dia tem um monstro Um monstro Que me pergunta a notícia disso ou daquilo Sabendo que eu vou ficar com raiva Se não sabe esperar Caça outro trouxa Caça outro trouxa Eu odeio gente impaciente Pode ser qualquer pessoa Eu odeio Eu não suporto gente impaciente Eu tenho nojo de gente assim Agora aí ó Não faço ideia De onde eu pus essa porra É por isso que não dá Pra eu trabalhar de cabeça quente Tudo some Tudo dá errado E esses monstros Esses vermes Que todo dia Me cutucam Não tenho o menor respeito Por nada É por isso que nada Nesse país vai pra frente não Eu começo a arrumar drone Deve ter disponível Em tudo que é esquina Alguém pra arrumar drone É por isso que essa gente Vem cá e fode A ponto de fazer Eu odiar o Brasil É isso A ponto de me deixar Com ódio do país Por causa da população Nada no Brasil Vai pra frente não Por causa da população É É isso Mas você quer saber De uma coisa Brasil o caralho Copa o caralho A gente comecei o dia hoje Numa boa Todo dia vem um merda Fudeu meu dia Todo dia tem um palhaço Pra vincar Fuder minha saúde Pra mim não passam De monstros Não passam De monstros Vermes Monstros Esses otários Que ficam Perguntando se drone Tá pronto Se tem notícia disso Se eu já fiz aquilo Se eu já enviei isso Se eu já enviei aquilo Eu sou um só Se não foi feito ainda Tem que esperar E eu quero é que o Brasil Se foda na Copa Também Eu quero é que se foda Na Copa Não tem graça Torcer por um país Lixo desse não Uma população idiota Só sabe cutucar A gente todo dia Eu sou capaz De perdoar Alguém que me deu Um tiro Mas alguém que me deu Uma cutucada Não Saco Pronto Tá bom Tá satisfeito Tá todo mundo satisfeito Agora né Tá ótimo né Estragaram o meu dia A minha tarde E a minha noite Também Agora eu vou ter que voltar No Correio Pra pegar a segunda via Dos drones Dos dez Que não foram Impacientes E não me cutucaram hoje Tem graça nenhuma Fazer nada Nesse país não É por isso que eu quero Sair fora Disse aqui o mais rápido Possível Não tem nada de bom No Brasil não Só uma população louca Isso aqui é um hospício Ao céu aberto Esse país Ninguém respeita nada Ninguém respeita o trabalho A lei Ninguém respeita nada Nada É um país de monstros De monstros É isso que virou esse país Ninguém tem respeito Por nada Olha Hoje é o que? Que dia que é hoje? 23 de novembro Beleza Dia 1º de dezembro Estou encerrando Minhas atividades No Brasil Já vou comprar Minha passagem Eu quero sair fora Desse daqui Cara Não rola não Eu não aguento mais Esse país Nossa Tem dois anos Que eu estou falando A mesma coisa Com um bando De monstros Para de cutucar Desgraça Para de cutucar Desgraça Para de cutucar Desgraça E as pragas Continuam Pronto Pronto Eu estou Só que sei Vou torcer Para o Brasil Porra Nenhum Se seleção Daí se foda Que se foda No mundial Foda-se Para o Brasil Vou assistir Jogo Porra Nenhum Já vai caralho Minha vontade De ver até a porra Da buceta De um jogo de futebol. É isso. Pronto, eu estou satisfeito. Por que você não pega um foguete e cutuca os seus cu? Droga.